Oi, oi turmas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês a respeito de planejamento. Vira e mexe eu recebo muitas perguntas lá no Instagram sobre como eu planejo a minha semana, meu dia, meu mês, enfim. E hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês, aproveitando que agosto está começando e ainda dá tempo de você planejar seu mês, que quando a gente planeja as coisas, fica mais fácil para você ter uma ideia dos seus compromissos ao longo do mês. É muito ruim deixar tudo para cima da hora. Então, por exemplo, eu não estou mais na escola, mas vamos supor você que já sabe que vai ter um trabalho para o fim do mês, então você já tendo aquilo anotado, pelo menos quando tiver uma semana antes, você já vai estar terminando o eixo para deixar tudo no jeito. Então o planejamento é essencial para tudo. Às vezes também me perguntam como conciliar várias atividades, trabalhos, estudo, vida espiritual, eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas para tudo é necessário um planejamento. Eu bato muito nessa tecla, porque é o que funciona para mim e que eu vejo funcionando para a maioria das pessoas. Não necessariamente você tem que planejar da mesma forma que eu vou me planejar, mas existem diversas formas de ter um planejamento bom e dar certo para você. Então agora eu vou dar algumas dicas, mostrar como é o meu. No caso eu vou mostrar de estudos, semanal, o meu mensal e também espiritual mensal, certo? Então bora para o vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito. Primeiro eu peguei essa agenda. Eu não estou usando muito, mas para muitos pode ser uma boa. Muita gente usa planejamento, eu ainda não, eu uso semanal, né? Mas assim bonitinho eu ainda não uso. E gente, a agenda sempre funcionou comigo, eu usava muito na época da escola para anotar a prova, essas coisas. Só que eu não gosto muito da divisão dela. Eu gosto de ter uma visão da semana, como é que eu posso explicar? Tipo assim, eu abro aleatório assim e tenho a visão da semana, sabe? Eu prefiro assim. Então depois eu até mostro o meu tâner de estudos, que eu fazia nesse esquema e super funcionava comigo. Agora que eu resolvi mudar. Primeiro, planejamento mensal. É sempre bom você ter um calendário e nesse calendário você anotar todos os seus compromissos. Aniversário, por exemplo, eu sou acólita, então eu tenho uma escada que eu tenho que seguir. Então nesse planejamento mensal eu anoto os dias que eu estou escarada. Outros compromissos, sei lá, que são fixos ou então que você não pode perder. Anota tudo nesse planejamento mensal. Porque aí você vai bater o olho e vai saber, ó, eu já tenho um compromisso, tal horário nesse dia. Então eu pego na internet mesmo um calendário muito simples. Não sei como vai cair pra vocês. E vou distribuindo coisas que eu quero lembrar e compromissos que eu tenho ao longo do mês. Dessa forma eu não esqueço de nada. E, tipo assim, só de bater o olho eu já lembro que eu tenho tal coisa naquele dia que eu não posso marcar pra mais nada. Ou até, por exemplo, na Semana Santa. Eu não queria estudar porque eu sabia que eu não ia ter tempo pra estudar. E ao mesmo tempo eu não queria deixar a cúmula da matéria. Então eu comecei a me planejar de Semana Santa um mês antes ou dois, não lembro. Eu pensei que foi um bom tempo antes pra estudar antes a matéria da Semana Santa. Então chegou na Semana Santa, eu já tinha estudado tudo que eu tinha pra aquela semana. E quando ela terminou eu não tinha nenhuma matéria acumulada. Aí eu deixei acumular, foi depois. Mas enfim, isso mostra como planejar é eficaz. Do meu de estudos, eu tô usando esse semanal. É dessa semana mesmo, né? E aqui eu distribuo as minhas metas. Um outro assunto pra vídeo é sobre quantas horas eu estudo por dia. Isso é um assunto que a gente precisa falar. Não é uma questão de quantidade de horas, mas a qualidade, certo? Então, pra os estudos eu uso um planejamento semanal. E aqui eu distribuo todas as metas. Eu coloco diárias, né? E então, independente de quantas horas eu vou ficar sentada mesmo, focada, eu tenho que ir ao fim do dia cumprindo todas essas metas. E é algo que super funciona comigo. Então, outra coisa que eu aconselho. Eu vou mostrar pra vocês também a minha antiga agenda que eu usava pra planejar os estudos. Então, gente, continuando. Eu usava esse daqui também, que eu colocava semana, né? Colocava as matérias, quantidade de aulas, exercícios e ia colorindo de verdinho com o máximo que eu fosse fazendo. Igual eu faço aqui. E algo que super funcionou comigo, só que eu cansei de usar dessa forma. Então, eu resolvi fazer numa folha A4 o semanal. Eu não tenho disponível no meu drive, tá? Eu peguei num site na internet. Eu até cortei aqui, não lembro o nome. Só que é só pesquisar no Google, o planner semanal. E no meu drive também tem dois modelos, mas que eu não tô usando ultimamente. Certo? Então, planner de estudos eu faço o semanal. Lógico que eu sei o resultado dele a longo prazo. Tenho planejamento mensal. O meu diário consiste mais em obrigações de casa. E também de vida espiritual. Pronto. Vou mostrar pra vocês agora. Esse plano de vida espiritual, você encontra no drive do Instagram da arroba Coisas Pequenas Com Amor. Eu super indico. Eu uso desde o início do ano. E me ajudou muito a organizar minha vida espiritual. Porque eu tenho algumas metas diárias. Então, eu anoto nele. E vou colorindo com base no que eu vou cumprindo isso durante o dia, né? Então, pra mim super funciona. E eu indico demais. Esse daqui é o do próximo mês. Tô tapando aqui porque, né? E aí, gente, vem as datas e você vai colorindo. Então, é muito legal. Resumidamente, pessoal, é isso que eu uso pra planejar. Depois eu posso gravar um vídeo enquanto eu estiver planejando. E mostrar pra vocês. Mas, eu indico muito. Quem puder comprar um planejamento, ótimo. Tem diversas lojas com diversos modelos. Mas, gente, dá pra fazer com simples também. Igual esse daqui que eu mostrei. É uma agenda de serviço do meu pai. Então, eu só peguei e reaproveitei. E funcionou comigo durante meses. E ainda funcionaria eu que quis mudar. Certo? E também, igual eu dei o exemplo de Intimi. É muito simples, muito rápido. Tem vários blogs que disponibilizam isso. Então, é só a gente fazer um esforcinho. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de quem queria saber um pouquinho melhor como acontece o meu planejamento. E sobre o planejamento de estudos, eu vou aprofundar mais em outro vídeo. E sobre o espiritual, conciliar com os estudos, também vai ter outro vídeo. Então, prepara que tem muita coisa boa vindo por aí. E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar os links disponíveis aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar seu comentário para saber se você está gostando do conteúdo. E mandar para os seus amigos. Até a próxima, turma. Tchau.